Em certa loja, um artigo que custa R$ 80,00 pode ser comprado na promoção por R$ 66,00. O valor do desconto é? Muito cuidado que o valor é em percentual. Então, o problema é de porcentagem. Técnica R, cara, porcentagem diretona sim, já manda a regra de 3. Nem troca ideia, regra de 3. Show? Para resolver, mas é direta, tá? Então, normal, valor normal, vou separar aqui para você entender legal. Valor normal, R$ 80,00. Na promoção, valor da promoção, qual é o valor da promoção? R$ 66,00. Só que eu quero desconto. Cara, qual foi o desconto? O desconto é a diferença dos dois, né? Eu quero desconto. O desconto é R$ 80,00 menos R$ 66,00. Quanto dá R$ 80,00 menos R$ 66,00? Isso daí dá R$ 14,00. Muito cuidado, tá? O inimigo está doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Fala o quê? Marca a letra A, Jai Love, viu? Não, calma. R$ 14,00 não é R$ 14,00. Você vai ter que montar a regra de 3. O valor normal, que é R$ 80,00, ele é R$ 100,00. O total sempre é 100%, e o 14 é X%. Sempre que ele pedir desconto, o 100% é o maior valor, tá? Deixe só notado. E aí, o que eu faço agora? Multiplico cruzado para ser feliz. 80 vezes X dá 80X. 14 vezes 100 dá R$ 1.400. X vai ser R$ 1.400,00 divididos por 80. Ó, vou cortar esse zerinho aqui, ó. E 140 divididos por 8, galera, dá 17,5%. Opa, tá de vermelho. Eu gosto de escrever de preto. Isso daí vai dar 17,5%. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca o V da vitória na letra C. Sensacional, né? Nós lançamos o nosso curso dobradinha PM São Paulo. Que é o nosso curso com matemática e português. O que você vai ter acesso? Nosso curso de matemática básica, como eu falei, você com certeza deve ter travado na hora da divisão, lendo, caraca, como é que faz essa divisão? Na prova não pode usar calculadora. A gente ensina tudo lá. Depois, sim, nós vamos para o curso de matemática para PM São Paulo. E aí tem o curso de português do zero para PM São Paulo, com o professor Arnaldo Paulo. Se tu não conhece, tem vários vídeos dele aqui no canal. Além disso, você vai ter acesso a um cronograma de estudos do zero ao avançado na matemática em apenas seis semanas. Ou seja, em um mês e meio, tu mata o conteúdo todo da PM São Paulo. E nesse cronograma, a gente mostra dia 1, estuda essa aula, dia 2, essa aula. Tudo do básico ao avançado, não tem como errar. Por isso que o nosso aluno teve o resultado. Se tiver dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Nós preparamos alguns bônus. Bônus 1, um curso de exercícios de matemática para FGV, com questões para você detonar. Esse daqui a gente está te dando mesmo, de graça. Se fosse comprar por fora, 197, zero. Bônus 2, um curso de exercícios de português da FGV, de 1,97 por zero. E o bônus 3, um e-book com 260 questões, comentários de matemática e raciocínio lógico de 1,47 por zero. Esses bônus. Só aqui já dá mais de 500 reais e está sendo de grátis para você. Mas quanto vai custar isso tudo? Cara, você vai ter hoje dois cursos pelo preço de um. O curso de matemática para a PM São Paulo é 3,27. O curso de português é 3,27. Total, 654. Só hoje você vai ter dois cursos pelo preço de um e podendo parcelar em até 12 vezes de 33,76. Vou botar 12 de 33,76. Isso no cartão de crédito, tá? Cartão de crédito. E se você pagar à vista, o valor é 327 à vista. O valor é 327 à vista e tem mais o descontinho, tá? E à vista você pode pagar no Pix, no cartão de crédito. E eu não vou falar boleto não, porque pelo amor de Deus, se você pode pagar no boleto, pode pagar no Pix. O Pix você gera ali e já acessa logo a prova na hora e já é liberado automaticamente. O link, o link tá aqui nos comentários dessa aula. O primeiro comentário fixado é o link do curso e eu tô te esperando pra você ter o mesmo resultado. Ter esse mesmo resultado aqui, ó, que o nosso aluno Samuel. Beleza? Passou, saiu de três acertos numa prova pra 11. Três de 15 numa, depois do curso, 11 de 15. Então, meu irmão, não perde tempo. Mete bala, tá aí a oportunidade, clica, aproveita esse descontão e vamos juntos. Dois cursos pelo preço de um. Choribola? Te vejo nas aulas do curso. Se tu curtiu essa aula, já deixa o teu like aí. Inscreva-se no canal, ative as notificações e comenta aí como você tá indo na prova da PM São Paulo. Tamo junto, até a próxima.